Trajando o contrapiso, ele fica já um contrapiso impermeabilizado. Então aqui a gente vai estar fazendo isso, viu? Agora que eu tô vendo, até aqui em cima eles botaram o USB pra fazer laje, mas aqui podia ter sido telhado, viu gente? Eu não teria colocado o USB aqui não, eu teria feito telhado, era marrado. O que que acontece? Faz parte da concepção da arquitetura, essa viga em todo o perímetro da construção, tá vendo, de aço? E aí, o que que acontece? A gente tem esse desnível aqui no USB, você tá vendo? E eu tenho lá no terreiro sobrando, por quê? A lá no terreiro vai entrar aqui por dentro do perfil, tipo, tá aqui, vocês tão vendo? E aí, o contrapiso vai estar alinhado com a viga metálica, tá certo? Tá alinhado com a viga metálica. Por quê? As pessoas querem que de longe seja visto a viga só aparecendo no perímetro. Então, a gente fez esse detalhe desse desnível com essa virada, né? Então, aí, o que que acontece? A gente teve que fazer os caimentos também, né? Prever algumas coisas, né? E aí, ô meu Deus, olha eu nessa borda. Eu não vou ficar na borda. Não vou, senão depois vão me matar. Então, o que que acontece? O contrapiso, ele vai estar entrando bem nessa fresta e vai estar alinhando com a beira da viga metálica. E aí, depois, a gente corta o contrapiso. O contrapiso é ótimo. O plástico, a gente corta depois o plástico. Tá vendo a lana terreiro? Entendeu? Esse detalhe é importante. E aí, por isso que eu falo, as pessoas acham que só existe uma solução. Não, não. Cada projeto a gente tem que estudar um detalhe, uma solução, né? Pra concepção da arquitetura, né? Pro que o pessoal mais quer na arquitetura. Isso aqui é importante. Entendeu? Bacana, né? Tô empolgada olhando aqui essa laje. Todos os detalhes. E, gente, a Sagrada de Rock é incrível. Eu adoro o acabamento dela. Né? E o que que acontece? Uma coisa que eu não tinha mostrado. Você tá vendo que ela não tem junto a dilatação? Por que que ela não tem junto a dilatação? Porque ela não trabalha termicamente, né? Nem absorvendo água, igual a cimentícia. É bem menos. Por isso, até que essa, não só o Base Coat, né? Mas o restante, né? A probabilidade de dar problema se torna bem menor por causa desse trabalho térmico, né? As patologias que a gente vê nas fachadas. Muitas vezes quase não acontecem exatamente por causa disso. Por causa do Base Coat. Mas esse ponto que a palaca, ela não absorve tanta água, igual a cimentícia absorve. E ela não trabalha tão termicamente, igual a cimentícia, né? Ó. Ah, e aqui é o nosso paredão de pedra. Nossa, o paredão vai até em cima. Eu não tinha reparado nisso. Ó, uma coisa importante, né? Aqui vai ter o paredão de pedra. A gente botou isso aqui. Mas o ideal é depois a gente botar um rufo aqui, tá? Viu, gente? Um muro, assim, cimentícia. Um muro em cimentícia é ótimo. Um muro de Glass Rock. O ideal é ter um chapéuzinho aqui em cima, pra não depois passar água aqui. Um rufo, uma pedrinha, um granito, alguma coisa aqui em cima. Entendeu? Pra não ter risco. Aqui tem um desnível também. Esse ponto foi, tipo assim, primordial do projeto. Eles quererem deixar essa altura daqui a parede. Vocês estão vendo? E aqui vão as pedras. Isso aqui vai ser tudo isso de pedra de mão. Bizarro, né? Eu acho. Olha, eu cheguei linda e plena aqui. Eu já tô toda cagada de chuva. Mas vamos lá. Queria mostrar um negócio bacana pra vocês. Que eu vi aqui com relação aos parafusos. Então, olha só. Quando você for trabalhar, né? Com cimentícia. Com cimentícia. Não tô falando de cimentícia o tempo todo. Com Glass Rock. Aqui, ó. O parafuso é esse. Você tá vendo? É um parafuso prateadinho. Ele tem a cabeça trombeta. Né? Tem a ponta broca. Provavelmente esse tá no chão. Porque a broca quebrou. É normal broca quebrar, viu, gente? É normal broca quebrar. Não fique chateada se sua ponta da broca quebrar. E ele é um parafuso assim, meio fosco. Tá vendo? Porque ele normalmente tem um tratamento galvanizado, né? De zinco. Muito superior. Muito superior. E ele fica fosco. Não é brilhante. Tipo o perfil. A galvanização do parafuso é superior do que a do perfil. Pra ser que eu não sou muito maior. Porque ele fica bem mais exposto que o perfil, né? E alguns até não tem um tratamento zincado. Ele é organometálico, que eles chamam. Não sei o que é organometálico. Já tentaram me explicar, mas eu não lembro o que era, não. Não gravei, não. Não assimilei o organometálico. Mas é um negócio superior. E eu quero mostrar uma outra coisa muito interessante pra você sobre parafuso. O que que acontece? O que que eu gosto de fazer? Como é que eu fixo a parede do andar de cima no andar de baixo? Eu gosto muito de usar parafuso de tipo de telha grandão. De telha mesmo. Por quê? Porque ele é compridão. Ele atravessa tudo. Tipo assim, tem placa USB, por exemplo. Aqui tem placa USB, né? Tem placa USB, mas ele atravessa a placa USB e vai lá embaixo na estrutura de aço. Então, eu gosto muito de trabalhar, tá vendo? Com parafuso USB. Tá? USB, ó. De parafuso de telha pra fixar o meu andar de cima no andar de baixo. Por causa do comprimento, né? A cabeça mais larga, né? Ele tem uma bitola maior, ele tem mais rosca. Ele foi feito pra carga de vento, não arrancar o telhado, né? E o que a gente tem que prestar muita atenção nesse momento é isso aqui, tá? Isso aqui é muito importante. E você que vai estar olhando, tem um olho crítico aqui no vídeo. Você vai falar, Ih, meu Deus, tem uns pontos de ferrugem. O que acontece? Isso não é ferrugem. Quando a gente fura o perfil, saem essas rebarbas, tá vendo? Do parafusinho. E aí, isso aí costuma dar uma enferrujadinha assim. E aí, isso muitas vezes mancha no nosso perfil. E aí, os pontos que a gente tem aqui, não é porque o nosso poder de fio tá correndo. Você tá vendo? O parceiro deus tá saindo. É porque tem essas rebarbas e aí elas sim geram esses pontinhos de corrosão, tá vendo? Mas são só essas rebarbinhas. O restante é só sujeirinha, tá? É só sujeirinha. Isso aqui ninguém vai morrer por causa disso não, viu, gente? Isso aqui é super normal, mas fica essa rebarbinha. É normal aqui, ó. Os parafusos de telha segurando. Vocês estão vendo? E quem não conhece, esse aqui é Steel Design. É a empresa de projeto que a gente trabalha junto. Esse projeto aqui é todos deles. Incrível. Aí eles imprimem o nome no perfil. Povo chique, né, gente? Galera chique que imprime o nome no perfil. Mas se você toma cuidado quando você for buscar no Google, tem uma Steel Design que vem de metal. De banheiro, tipo torneira. Vende esse negócio. É Steel Design de projeto de Steel Frame. Não é de torneira não, viu, gente? Se vocês forem procurar no Google. Mas hoje em dia eles que fazem todos os nossos projetos. E eles têm parcerias com indústrias de perfil. Que perfilam, que fazem os perfis para eles. Então eles conseguem garantir que está sendo trabalhado com aço normatizado direitinho. Está vendo? Aço bem resistente. Então eles conseguem garantir que estão trabalhando com aço normatizado. E conseguem dar garantia dos projetos e de tudo que eles estão fazendo. Fica bacana demais. E o cliente todo bobo, sabe? Tem o nome dele. Ele falou ali. Vinícius. O cliente. Não, porque essa casa aqui é toda minha. Aqui, ó. Vinícius, Vinícius. Ai, eu chorei de rir. Você não tem noção, gente. Clete bobo. Olha só isso. Não, está meu nome na minha casa. Agora eu sei que é minha casa. Ó, isso aqui eu vou aproveitar. Estou olhando aqui. Estou só fiscalizando a obra e mostrando para vocês, né? Vocês estão me acompanhando. Aqui é um negócio interessante da janela. O que acontece? Muitas pessoas me perguntam como não dar problema de filtração na janela. Como é que a gente faz? A placa da fachada. Está vendo? A gente vira aqui para dentro. E aí depois o tratamento também. O base coat daqui, eu viro o base coat para cá. Com pela, com fita e tudo mais. E aí, além do base coat depois, a gente passa um sistema de impermeabilização. Você puxa aqui uns 20, 30 centímetros de altura. Passa aqui, vira. Pá, pá, pá aqui também. Né? E aquelas tipo... Flex, elastimente. É aquele negócio que é cimento mesmo com aditivo a mais. E a gente passa aqui. E aí, truque. Aí depois, na hora de botar a janelinha, né? Como é que eu faço? Um problema grande. Minha janela como é que é? Normalmente é alumínio. Encostado aqui. E a gente é parafusa. Só que quando é parafusa, tem chance de passar água por debaixo. Então, o que a gente faz? Entre a esquadria, né? E aqui com um base coat, o pessoal passa silicone. Só que o silicone não dá aderência no base coat. Então, o truque é a gente passar uma tinta tipo elastomérica. Igual de impermeabilização de piscina. Aquelas tintas elásticas. Você passa assim antes, onde vai ficar a janela. Que é o silicone gruda nisso. Truque para vocês. Eu aprendi isso aqui nos Estados Unidos. Os americanos que fazem. Me custou uma passagem para os Estados Unidos. Algumas centenas de dólares de hospedagem e treinamento lá, viu? Foi uma das vezes que eu fui fazer treinamento lá. Fiquei morando lá já quatro vezes. Então, eu aprendi isso lá, cara. E é o truque para não dar problema. Então, virar todos os materiais, impermeabilização e depois passar essa tinta, né? Aqui, só onde vai a janela, que garante a aderência entre o silicone e o alumínio. Batata isso. Ó, outro detalhe aqui, ó. Que a gente estava conversando na obra. Essa parede aqui, ó. Tem a escada e tem uns vãos assim. Porque a escada pediu um vão da metálica, alguma coisa assim. Mas nessa parede aqui, a gente vai botar pedra também. Então, vai ter pedra internamente. Tem pedra naquele paredão. E tem pedra nessa parede aqui. Vamos ter muita pedra aqui, viu? E os banheiros, né? Aqui é um banheiro. Menina, isso é tudo revestido com granito. Tudo granito. Então, se você acha que não dá para botar granito no drywall, a gente vai mostrar aqui como é que você faz para botar granito no drywall. Tá vendo? Aí o menino ali que vai administrar tudo. É Rogério, né? Ele que vai botar as pedras todas. Se quebrar uma pedra, eu quero ver, hein? E o meu irmão aí, o madrinho, deixa eu desgaçado na pucelanata, tá? É. É? Eita, mano. É topo demais. A casa de café da lá, que na Cateca Branca, ele colocou tudo lá. Também tem banheiro, como de massagem, de novo lugar. Eita, gente. Primeiro e segundo, né? Tava de um milhão, ele pegou o ano passado. Topo demais no caso também. Agora, uma coisa que eu estava lembrando, né? Você sabe que a Glass Rock X, essa placa daqui, eu trabalho com ela desde 2014, final de 2014 e 2015. Foi a primeira vez que eu importei. Essa placa é tão boa, tão boa, tão boa, que quando o dólar permitia, eu importava ela, gente. Eu trazia ela importada. Trazia esse negócio de container para usar nas minhas obras. Por quê? Ela não dá dor de cabeça. A probabilidade disso aqui dá alguma patologia, tipo assim, ó. Mínima. Sabe o que é mínima? Mínima.